Agora a gente fala de um dado preocupante, né? Uma pesquisa apontou o Estado de Minas Gerais como segundo em mortes por feminicídios. E a gente fala de feminicídio o tempo todo aqui, né? Em nossa região, os casos são inúmeros e reforçam os dados apresentados nessa pesquisa, né? Essas são algumas imagens de alguns feminicídios que a gente cobriu aqui, né? Para conter o avanço desse tipo de crime, as forças de segurança se mobilizam em um trabalho de conscientização que a gente vai ver nessa reportagem aqui. Pode balançar. Mulher resgatada depois de ser mantida em cárcere privado era obrigada a ter relações sexuais com desconhecidos em governador Valadares. Mulher mantida em cárcere privado era abusada sexualmente pelo próprio marido em Caratinga. Homem colocou fogo na namorada, fugiu e mulher foi socorrida em estado grave em Sabinópolis. Notícias como estas evidenciam o aumento de casos de violência contra a mulher no leste de Minas. A comandante da Patrulha de Prevenção, a violência doméstica, detalha que as denúncias têm aumentado, apesar do risco que as vítimas estão submetidas. O trabalho de repressão à violência é uma ação conjunta entre a polícia, o autor, a vítima e a sociedade. As mulheres têm denunciado mais a violência que elas sofrem, seja ela nas diversas formas psicológicas, física, moral, patrimonial, sexual, esses registros têm aumentado. É a união de esforços. É tanto o trabalho da polícia, a ajuda dos vizinhos que denunciam também, e também a própria mulher que decide romper esse ciclo de violência. A comandante explica ainda que em 34 dias, quase 100 casos de violência doméstica foram registrados só em Governador Valadares. Os registros começaram com a criação da Sala Lilás, uma sala temática para atendimento de mulheres em risco. A Sala Lilás foi inaugurada dia 14 de março desse ano. Temos aí um pouco, nem dois meses, praticamente já tivemos 97 casos de violência doméstica, de ocorrência envolvendo violência doméstica, registrado em Valadares, na região aqui da 8ª RPM. Um levantamento realizado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública detalha que Minas Gerais é o segundo estado com mais mortes de mulheres por feminicídio em 2023. No ano passado, 183 mulheres foram mortas por feminicídio em Minas Gerais, o que representa o aumento de 12 casos em relação a 2022, com 171 registros. A polícia vai para verificar a situação, ver se é verdadeira aquela denúncia, né? Se aquela mulher é falar, ah, não, agora não está acontecendo nada, depois a gente volta lá para conversar só com ela. Então, a população pode denunciar a partir dos números, né? 180, que é um número específico para a violência doméstica, 181, 190, é ajudar essa mulher que está sofrendo essa violência. Na linha de frente do combate à criminalidade, este cabo da polícia militar detalha que os primeiros indícios de violência devem ser identificados, para que os casos não evoluam. Um dos maiores problemas é que as mulheres não conseguem identificar os sinais que já estão acontecendo com elas. Por quê? Porque ela passou a vida inteira vendo o pai ofender a mãe, o pai pegar o dinheiro, o cartão, controlar as finanças da mãe, proibir a mãe de usar uma roupa, a irmã de usar alguma roupa. Então, para ela, aquilo é normal, ela não consegue identificar. A maioria das mulheres, elas acham que a violência doméstica é a agressão física ou a tentativa de homicídio. Então, quando ela chega nesse ponto, fica quase irreversível, muito mais difícil para ela sair desse ciclo de violência. Quais seriam os sinais? Proibições excessivas, ciúme possessivo, controle do smartphone, celular, controle das redes sociais, com quem ela conversa, onde ela vai. Então, essa perseguição, a mulher deixa de ser um ser e passa a ser uma propriedade. Então, ela tem que saber que ela não é uma propriedade. Quando ela começa a ser tratada dessa maneira, é um sinal da evolução da violência que pode chegar. Uma agressão física e, nos piores casos, o feminicídio. Conversamos com a psicóloga para entender o comportamento tanto da vítima quanto do autor. De acordo com ela, o processo de conscientização deve iniciar na infância, onde as partes devem entender a gravidade das ações. Enquanto a mulher é educada, socializada, mais para o cuidado, para falar mais sobre as suas próprias emoções, sobre os seus sentimentos, a cuidar do outro, os homens são socializados, educados para serem os provedores, para ter o controle, o domínio, para ter o domínio da relação. Então, esse processo de socialização pode levar os homens a terem um sentimento de posse, a ter um sentimento, um ciúme possessivo mesmo, e chegar a casos mais extremos, que podem ser não apenas agressão física, mas agressão psicológica também dessa mulher, no sentido de inferiorizar, de falar coisas muito negativas em relação à mulher. Esse processo de socialização, de desenvolver empatia, o respeito ao outro, ele começa na infância, na forma de se educar mesmo os filhos. Então, é desde o começo ensinar que as diferenças devem ser respeitadas e que todos devem ser tratados de forma igualitária. A busca por apoio psicológico deve auxiliar na recuperação da mulher ou a percepção dos casos de violência doméstica. De acordo com a psicóloga, o trabalho está relacionado à criação de uma rede de apoio. Cada caso vai ser abordado de uma forma, mas de forma geral, o psicólogo vai trabalhar no empoderamento dessa mulher, na criação de uma rede de suporte, porque em relacionamentos abusivos, onde existe muita dependência emocional, é muito comum a mulher, aos poucos, vai se isolando, ela vai perdendo a sua rede de apoio. Então, a gente vai trabalhar no sentido de trabalhar os medos, trabalhar as crenças em relação ao que é um relacionamento, ao que ela pode, o que é bom ou não é bom em um relacionamento, e também trabalhar no sentido de criar estratégias para que ela não se vivencie sozinha, para que ela se comunique, para que ela crie uma rede de apoio, de suporte mesmo. Essa rede que vai dar essa proteção, dar a certeza de que a mulher está segura ali, tem que denunciar, tem que falar e se libertar do julgo.